Saiu, bom, vou levantar Dá um passo pra trás, defende lá embaixo Avança pra frente, pra frente Obrigado Descedeu Junta, junta Ah, tava bonito Essa não Continua, vou acreditar Ah 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 Ali E Ah Saiu Não importa Ah Ah Agora, pra frente, pra frente Ó Vamo na frente Lá na frente da bola vai Sim Vem, 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 vem Continua Continua Uroa 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 Haaaa Hahaha Agora começa o jogo. Agora começa o jogo. Vai, continua. Para frente, vem, vem. Boa, de novo. Mais uma vez. Ah, errei. Obrigado. Foi boa? Foi. Vai, acelera. Vai, acelera. Vai, acelera. Continua. Chega, Luiz. Valeu. Não dá mais. Obrigado. 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 Obrigado.